Pergunta aqui do Daniel Kaiser. O time teve a bola, conseguiu trabalhar bem no campo do adversário, mas teve dificuldade no terço final. A que você atribui essas dificuldades e como trabalhar para essa partida contra o Grêmio e o time apresentar uma melhora nesse sentido? A equipe do Curitiba veio com as linhas deles muito baixas. A gente sabia que ia encontrar essa dificuldade. A gente treinou durante a semana para sempre mudar a direção do jogo e dar amplitude ao jogo, criar velocidade. A gente teve uma certa dificuldade. No primeiro tempo, acho que a gente só fez duas ou três boas com o Daniel e com o Cristian. A gente teve uma dificuldade lá do outro lado, que a gente estava jogando um pouco por dentro. Mas eu acredito que na segunda parte a gente conseguiu posicionar melhor o nosso tripé. A gente deu um pouquinho de velocidade para os homens do lado. E é isso que a gente quer. É acelerar o jogo pelo lado. A gente vai encontrar muitas equipes com pagininhas baixas. E a gente dá amplitude para a gente no próximo jogo conseguir furar o bloqueio.